Elas acabam com qualquer autoestima, derrubam qualquer maquiagem. Estou falando das olheiras. Será que existe cura para esse mal que incomoda tanta gente? Elas são as vilãs da beleza. As olheiras atingem homens e mulheres de todas as idades. Pode ser anônimos... 20, 30 minutos. Fica lá deitadinha e deixa isso aqui nos olhos, tá? E fica lá. Ou famosos. Preta Gil, Claudinha Leite e até mesmo a atriz americana Natalie Portman sofrem com as olheiras. Entre os homens, Benício e Del Toro. O ator simplesmente não as escondem mais. Muitas vezes são mais evidentes após uma noite mal dormida, mas para muitos elas são permanentes. Aí o jeito é procurar ajuda profissional. Existem quatro tipos de olheiras. A vasculhar, que é consequência da insônia, palidez ou da gestação. A circulatória, mais comuns em idosos. A alérgica, resultado do ato repetitivo de coçar essa região. E a hereditária ou melânica, encontradas em pessoas com a pele mais morena. Para muitos, podem parecer bobagem, mas para a Natasha é algo sério que acompanha desde a infância. Elas me perseguem. Por ser algo genético, então minha mãe tem, minhas tias, primos. Então foi algo que me acompanhou desde a infância. Com o passar dos anos, as olheiras se tornaram mais visíveis. Aí não teve jeito. Começou a incomodar agora há pouco tempo, foi quando eu comecei a procurar os tratamentos. Natasha aderiu a dois procedimentos. O laser e também o peeling. Dos tratamentos clareadores da melanina, do excesso de melanina, a gente tem alguns tipos de laser. Então tem o laser luz pulsada, tem o laser fracionado, tem o laser key switcher, tem o laser 1064, tem vários tipos. Então cada um vai tentar ir lá no melanócito, na melanina, destruir aquela célula e ir tirando a olheira. Também vai melhorar o colágeno, a flacidez, vai deixar essa área dos olhos mais retinha, mais esticadinha. A Priscila é outra vítima das temidas olheiras que também são hereditárias. Ela revela que começou a incomodar mesmo quando outras pessoas passaram a reparar nas manchas em volta dos olhos. E mesmo que eu usasse maquiagem ou dormisse muito bem, algumas pessoas me perguntavam se estava tudo bem comigo, se eu estava muito cansada e eu dizia, não, está tudo bem. Mas era realmente a aparência de cansaço ou de uma exaustão que não existia, mas que era devido a uma olheira que era profunda e até um pouco escura. Priscila passou por outra técnica, o preenchimento. Ele é feito assim, ó, com sessões de aplicações direto na região afetada. E pra mim foi muito interessante, porque depois que eu fiz o procedimento, eu fiquei muito melhor, fiquei muito mais disposta e aparentemente as pessoas já veem uma vitalidade diferente na minha expressão. Dependendo do caso, às vezes a gente faz o preenchimento, né, que é aquele tipo de olheira que não tem nenhuma gordura, que a pele está muito afundada, você coloca um preenchimento, a pessoa está com aquele olho fundo roxo, você põe o preenchimento somente, às vezes, e imediatamente ela sai com os olhos sem olheira nenhuma. Já fica lisinho. A doutora confirma, dormir mal ou dormir demais é um prato cheio para realçar as olheiras. A privação do sono, né, é uma coisa que dá uma congestão no lugar, então os vasinhos ficam mais congestionados e dá um aspecto mais escuro na olheira, então acentua realmente esse aspecto de cansaço, né, que a olheira dá. E dormir demais, o que acontece? Quando a gente deita, né, a gente tem uma certa dificuldade de circulação no local dos olhos. Então o que pode acontecer de várias horas dormindo é acumular um excesso de líquidos, né, um edema. Então a gente acorda com aquele olho inchado, né, que a gente fala, nossa, dormiu muito. Pepino gelado, saquinho de chá de camomila e tantas outras técnicas caseiras até ajudam a amenizar o problema. Mas a doutora alerta, olheira não tem cura. A olheira pigmentada, né, melânica, ela não tem cura, isso é constitucional, a pessoa sempre vai ter, mas tem tratamento, se depois do tratamento a gente tem uma boa melhora, e aí a gente pode fazer uma manutenção, né, se você usar cremes específicos a base dessas substâncias, o filtro solar em casa, vir anualmente no dermatologista fazer alguma manutenção do seu tratamento, você consegue manter a olheira bem, bem clarinha. Os procedimentos são inúmeros, desde picadas com agulhas, cremes, laser, e essa caneta que faz micros furos para ativar a circulação na região. Pelo visto, vale de tudo na hora de combater as olheiras, e claro, ter a satisfação de se ver bem no espelho. Desde a primeira sessão a gente já nota, assim, um clareamento significativo, e uma rejuvenescida na pele também, isso foi o que eu mais notei. E hoje ninguém mais me pergunta se eu tô cansada ou se o voo foi cansativo.